Boa noite, o Jornal do Estado começa agora. Na edição de hoje você vai ver que surto de dengue faz Maragogi decretar estado de emergência. E veja ainda. Pacientes do Portugal Ramalho tem DNA coletado para identificação de pessoas desaparecidas. Funcionária de hospital salva a vida de pacientes entubados após unidade ficar sem energia. Prefeitura instala lombadas na Rota do Mar e motoristas criticam sinalização. Agora no Jornal do Estado. O motorista que atropelou uma mulher e duas crianças na Massagueira no final de semana se apresentou na delegacia e prestou depoimento na tarde desta quarta-feira. Veja a reportagem. O motorista, que é um turista de Minas Gerais, se apresentou na delegacia de Marechal Deodoro. O advogado acompanhou a oitiva do cliente, que alegou não ter visto a mulher e as crianças no momento em que saía de um retorno da L101 Sul, com destino a Maceió. Os familiares foram atravessar um local que é proibido, com baixa luminosidade, um domingo chuvoso também que contribui. Então, particularmente, a gente entende que o nosso cliente não tem qualquer tipo de responsabilidade e o fato aconteceu por culpa exclusiva da vítima. Ainda de acordo com o advogado, o motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e não estava em alta velocidade. Ele não teve qualquer tipo de responsabilidade pelo acidente, uma vez que ele não estava sob influência de álcool. Ele fez teste de bafômetro, inclusive está sendo disponibilizado aqui no inquérito policial. O local que o acidente aconteceu, que foi praticamente o retorno, era impossível ele empreender uma velocidade ali, de forma que a gente pode até estimar que ele estava em uma velocidade aproximada de 40 km ali. Foi no exato momento que ele ia para o canteiro central, que ele foi para a avenida. O acidente aconteceu na noite do último domingo. Mãe e filhos foram atropelados enquanto tentavam atravessar a L101 Sul, em Massagueira, entre as vítimas, João Bernardo, de 6 anos, que não resistiu e morreu. O pai da criança presenciou tudo e aponta a suposta imprudência do condutor do veículo. Se ele está conduzindo um veículo, eu acho que tipo assim, ali onde ele passou, onde ela estava ali, não tinha nada a ver de ele ter pegado e ter evadido com o carro naquele canteiro ali. Ele poderia vir distraído com o celular, algo do tipo, conversando. Um carro e uma moto se envolveram em um acidente na ladeira do Jacintinho. Uma pessoa ficou ferida. O acidente aconteceu na avenida Coronel Paranhos, na altura da ladeira do Jacintinho. No local, é possível ver marcas deixadas pelo impacto da batida entre o carro e a moto que se envolveram na colisão. Uma das vítimas do acidente foi esse homem, que ficou no chão com vários ferimentos pelo corpo. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU. A gente foi fechado, né? Aí a gente colocou para a contramão, só que também vinha um carro de frente. E aí a gente colidiu. Uma colisão. E o impacto foi parar no chão? Foi, a gente voou, né? Mas eu estou bem, ele teve a perfuração, mas vai ficar tudo bem, graças. Vai ser encaminhado para o hospital e se Deus quiser vai dar tudo certo? Vai sim, viu? Nós tentamos gravar a entrevista com o motorista do veículo que se envolveu nesse acidente. Mas ele não quis conversar com a nossa equipe. O trânsito ficou interditado enquanto os primeiros socorros eram prestados às vítimas. Depois de mais um acidente na Rota do Mar, via que liga os bairros do Benedito Bentes e Guaxuma, a SMTT de Maceió instalou lombadas na tentativa de reduzir a velocidade dos veículos que descem a ladeira que sai na L-101 Norte. Mas a medida foi criticada por especialistas em trânsito. Os redutores de velocidade instalados na ladeira da Rota do Mar para quem segue em direção a Guaxuma parecem não diminuir o risco de acidentes no trecho. O mais recente, no dia 9 de maio, aconteceu com o caminhão, que desceu a ladeira sem freio, atravessou a L-101 Norte e tombou do outro lado da pista. Em março, um acidente similar envolveu uma carreta. Em fevereiro, uma pessoa morreu na saída da ladeira após a moto em que ela estava ser atingida por um ônibus. E em novembro do ano passado, um ônibus com passageiros atravessou a L-101 Norte e quase parou na praia de Guaxuma. Motoristas que passam pela Rota do Mar estão preocupados. Aqui é perigoso mesmo. Principalmente esse quebra-mola aqui está meio... que não está bem informado, eu acho, né? Para o povo, quando vier de lá para cá, informar que tem um quebra-mola aqui. Eu acho que essa placa aqui deveria ser maior. A placa lá atrás indicando que tem um quebra-mola aqui poderia ser maior. Tem que passar com todo cuidado. Este especialista em trânsito reforça a demanda por mais sinalização no trecho onde estão os redutores de velocidade. E destaca que as lombadas não atendem aos critérios técnicos exigidos pela legislação. A resolução 600 do CONTRAN, ela proíbe a colocação de lombadas em terrenos, em áreas íngremes, ou seja, em ladeiras, que tenham uma decrevidade acima de 6%. Isso deve ser sempre abaixo de 6%. Nesse caso aqui, ela provavelmente tem a faixa de 15% a 20% de decrevidade. Então elas estão num local que não deviam estar. Muito pelo contrário, já que se gastou alguma coisa, se gastava lá em cima. É preciso fazer uma retenção na parte de cima. É preciso que se avise ao condutor dessa situação de uma ladeira íngreme, lá na parte de cima. Como forma de reduzir os impactos de novos acidentes, o especialista sugere a instalação de defensas na saída da ladeira para a L-101 Norte. A gente notou que tem placa de 30 km, mas para que tenha placa de 30 km, para que haja efetivamente essa obediência, é preciso também que tenha apoio de câmeras, câmeras de visualização, para que as pessoas saibam que estão sendo vigiadas. Não é só câmeras para multar, é câmeras que você pode colocar para que a pessoa saiba que já está havendo uma vigilância. Então, reduz a velocidade, coloca-se câmeras e aqui no final da ladeira, já no final da ladeira, quando é o encontro da Rota do Mar com a L-101, a gente pode colocar defensas, defensas especiais. Não são defensas qualquer, porque o importante aqui para que evite acidente é que o veículo não passe para o outro lado. Porque uma coisa que aconteceu já três ou quatro vezes, essa coisa certamente poderá acontecer. Então, vale a pena o investimento. É isso aí, tem que investir em sinalização para evitar o maior número de acidentes nesse local. Agora eu tenho uma dica para você. Falou em educação financeira? É com a Nacional G3. Olha só esse recado. Oi, meu nome é Fábio, Fábio Júnior. Eu estou aqui fazendo essa entrevista aqui porque eu estava com as prestações do meu carro. Aí eu procurei a Nacional G3 porque eu vi que eu ia passar apertado. E eles reduziram bastante, 50% no financiamento para mim. Agora hoje, graças a Deus, estou com ele quitado. Eu recomendo que vocês procurem também, porque dá certo. Está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Parcelas em atraso? Cartão de crédito estourado? A Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores condições. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos na sua quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue para o 0800-888-3211. Não é revisional. Educação financeira é com a Nacional G3. A falta de energia por mais de 20 horas no Hospital Escola Doutor Elvio Alto fez com que o gerador parasse de funcionar. Uma funcionária precisou ajudar pacientes entubados. Thalita explica melhor esse caso para a gente. Estela, esse caso aconteceu após o hospital ficar sem energia por mais de 20 horas. E essa funcionária ajudou os pacientes com a atitude de comprar diesel para o gerador dessa unidade hospitalar. Vamos ouvir o que a gerente do hospital falou a respeito aí de como esse fato aconteceu e quais foram os prejuízos. Apesar de a gente ter um gerador novo e ter reserva de óleo diesel, por volta de 1h30 da madrugada foi necessário que um funcionário do setor administrativo saísse para comprar óleo diesel num posto de combustível para reabastecer o nosso gerador. Porque isso poderia ter causado problemas em relação aos nossos pacientes que usam respirador. Graças à agilidade da nossa funcionária, não aconteceu um fato grave, mas poderia ter acontecido. E a gente pede que a Equatorial tenha mais responsabilidade em relação aos hospitais dessa região do Trapiche. A empresa responsável pela distribuição de energia elétrica aqui do estado de Alagoas informou que já solucionou o problema, que está apurando todos os fatos que envolveram toda essa situação e também lamentou o ocorrido. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Thalita. Agora preste atenção nessa outra dica. A Sorridentes tem um recado pra você. Dentista? Nunca dava tempo. Vou deixar pra depois. Teve um dia que eu senti uma dor. Eu não consegui nem me mexer. Tenho uma Sorridente no caminho da empresa. Fui correndo pra clínica. Cara, foi o que me salvou. Já me encaixaram na emergência. Já me atenderam na hora. O tratamento foi 100%. Tô gostando muito. Sim, dá muita confiança. Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. É isso aí. Eu tô com a Sorridentes. E a cada dia mais pessoas encontram na Sorridentes um novo motivo pra sorrir. São mais de 500 clínicas com tudo pra cuidar do seu sorriso. Ortodontia, implantes, clínica estética, exames. Na Sorridentes, tudo é de primeira. Equipe qualificada, materiais certificados e tecnologia de ponta. Já são mais de 6 milhões de sorrisos transformados. O próximo pode ser o seu. É só agendar uma avaliação no site ou telefone que estão aí na sua tela. Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. A Prefeitura de Maragogi decretou o estado de emergência em saúde pública. O motivo é o surto epidêmico de dengue, chikungunha e zika. O decreto foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial. De acordo com a Prefeitura de Maragogi, de janeiro a maio deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde registrou 119 casos suspeitos de dengue. Três de chikungunha e um de zika. O estado de emergência pública tem duração de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. No próximo bloco, pacientes do Portugal Ramalho participam de campanha nacional para localizar familiares. Eu volto num instante. A Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória que garante crédito especial para a compra e produção de vacinas contra a Covid-19. A preocupação do Ministério da Saúde tem sido com o aumento da transmissão da doença após a flexibilização das medidas sanitárias em todo o país. Fernanda Martinelli, boa noite. Oi, Estela. Boa noite a você, boa noite a todos. A Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória que garante um crédito especial de 6,4 bilhões de reais para o Ministério da Saúde. Esse valor vai servir para a compra de novos imunizantes contra a Covid-19. Desse montante, cerca de 3,6 bilhões serão destinados para a Fundação Oswaldo Cruz, que deverá produzir cerca de 120 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Já 12,81 servirão para a compra de imunizantes através de outros fornecedores. O objetivo da aprovação dessa medida provisória, que foi editada no final do ano passado pelo governo federal, é garantir que o estoque de imunizantes contra a Covid-19 seja abastecido. Há também uma preocupação por parte dos parlamentares e também do próprio governo federal e do Ministério da Saúde em relação a um aumento ainda progressivo do número de casos de Covid-19. Muito desse aumento se dá por causa da retirada das máscaras e da volta das aglomerações. Por causa disso, especialistas têm chamado a atenção para a utilização das máscaras, principalmente em lugares fechados e que tem um grande número de pessoas. Em todos os estados, o quadro de aumento no número de transmissão da Covid-19 tem sido alto, embora o número de óbitos já esteja controlado. Aqui no Distrito Federal, esse número foi fechado ontem em 308 casos. Há várias semanas, vinha com números menores, mas essa transmissibilidade aumentou para 1,12. Ou seja, a cada 100 pessoas, 112 são contaminadas. E agora, a principal preocupação do Ministério da Saúde é intensificar as campanhas de conscientização para que as pessoas tomem as doses complementares das vacinas contra a Covid-19. Volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda. Vamos para mais uma dica? Pequeno empresário, comerciante e varejista de Maceió, você quer transformar o seu negócio e vender pela internet para todo o Brasil? Então vem ser parceiro Magalu. No dia 19 de maio, a caravana parceiro Magalu está chegando com um evento que vai te ajudar a vender mais pela internet e dar dicas para você transformar o seu negócio. E sabe quem vem junto com o time do Magalu para te conhecer? A Luísa Helena Trajano. Vai ter treinamento e capacitação para quem já vende ou não pela internet. Além de palestras com os maiores nomes do empreendedorismo local e nacional. Dia 19 de maio, quinta-feira, a uma da tarde, no Centro Cultural e de Exposições Rute Cardoso, na rua Celso Piatti, no bairro do Jaraguá. E você que está em Arapiraca vai ter o ônibus do Magalu para te trazer para cá. Inscreva-se pelo QR Code ou em qualquer loja do Magalu. Ou você pode chegar meia hora antes e fazer a sua inscrição no local do evento. Está aí uma dica imperdível. Sete pacientes do Hospital Psiquiátrico Portugal Ramalho tiveram o DNA coletado na segunda etapa da Campanha Nacional de Pessoas Desaparecidas. Um a um, os pacientes psiquiátricos foram levados para esta sala, onde acontecia a coleta de material genético. Eles estão internados no Hospital Portugal Ramalho e estão em uma estatística negativa do país. A de pessoas vivas sem identificação. Por isso, elas foram selecionadas para participar da segunda etapa da Campanha Nacional de Pessoas Desaparecidas. A partir desse trabalho, a gente espera localizar os familiares dessas pessoas. Porque já houve casos de uma família estar procurando pelo seu familiar e não sabia que ele estava no hospital psiquiátrico. Porque ele não tinha histórico de problema psiquiátrico e ele estava internado. Então existe a possibilidade das famílias encontrarem o seu parente e essas pessoas que estão aqui encontrarem esses familiares. Esse tipo de coleta começou em março deste ano. A Polícia Científica realiza uma busca ativa em clínicas, abrigos de idosos, albergues e hospitais psiquiátricos. Para localizar essas pessoas internadas não identificadas. E a partir dessas informações, um cronograma é montado para a coleta do DNA. Esta é a sexta instituição onde a Polícia Científica realiza esse tipo de coleta. Em seguida, o material é colocado nesse envelope, que é lacrado e encaminhado para o ML da capital, onde serão todos catalogados. Em seguida, todo esse material será encaminhado para o Laboratório de Genética Forense do Instituto de Criminalística. No laboratório, essas amostras serão inseridas na Rede Nacional Integrada de Bancos e Perfis Genéticos. Alguns desses pacientes estão internados no Portugal Ramalho há mais de 30 anos. A maioria deles sabe até o nome, mas não lembram de detalhes e nem de familiares. Agora, participando dessa campanha, aumenta a probabilidade de encontrar um parente. Essa ação é muito importante, porque através da coleta do material genético que vai para o Banco de Dados, que é a nível nacional, terá a oportunidade de tentar localizar esses familiares. Tomara que muitos consigam encontrar os seus familiares. E o Jornal do Estado termina por aqui. Vem aí o SBT Brasil. Boa noite a todos e gratidão pela companhia de vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.